Even when you feel low you can still go, even when you feel slow you can still go, even when there's no hope you can still go, I never answered no man I still go, 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 go HQ07, no vídeo de hoje trago a continuação de Hulk esmaga na alta, se ainda não é inscrito, já o convido a se inscrever e compartilhar os vídeos E sem mais demoras, vamos para o vídeo de hoje O Hulk recentemente passou por uma transformação drástica, seu alter ego Bruce Banner separou o Hulk em três partes distintas O corpo do Hulk foi transformado em um espaço-nave, a psique do Banner, o pilota de dentro da mente do Hulk E a psique do Hulk alimenta a nave com sua raiva Depois de viajar longe, nas profundas extremidades do espaço, a nave Hulk encontrou um planeta revestido em gama e com uma população de Hulks Sua líder, Monolith, prometeu a Hulk um lugar que ele finalmente poderia chamar de lar Uma civilização cheia de criaturas que o compreendeu e que não ficaria com medo de sua força O fato desses habitantes adorarem o Hulk como um deus também o ajudou bastante Uma vez que o Hulk provou seu poder em um jogo de Good Ball, até os mais céticos dos habitantes do planeta o aceitaram Mas o paraíso não pode esconder Bruce dos demônios do seu passado E a Monolith continua preocupada com as bombas que descobriu implantadas no cérebro de Hulk Planeta Hulk, parte 4 Agora, vemos Hulk sorrindo e a narração nos fala Eu poderia morar aqui, ou pelo menos, tirar férias aqui Se os Vingadores pudessem me ver agora, sorridente, feliz, entre os seres como eu Ou talvez eu esteja ignorando os meus problemas mais profundos A ilusão pode ser um estado confortável para se estar Acho que vou guardar a ilusão um pouco mais Agora, vemos Monolith chegando até Hulk E ela fala Você está se dando bem aqui Hulk É claro, que você começou na vantagem, já sendo venerado como um deus Mas, ainda mais, meu povo te amo Ainda mais agora E sorrindo ela fala Você até fez amigos, como o Brutal, o que pode ser bem difícil de fazer E Hulk sorrindo fala Ah, coisa simples, diverte a mente deles E Monolith fala Bem, me absterei de deixar o Brutal saber o que você pensa da mente dele A menos que isso foi direcionado a mim e a meu povo também E Hulk sem jeito fala Não, não, me desculpe Não foi o que eu disse Realmente, toda essa experiência foi agradável Vocês me fazem sentir muito bem-vindo E Monolith fala Hulk, eu... Eu sei o que você passou Eu vi E de uma forma, experimentei isso Esse lugar nunca será contra você Como tantos estão Nunca lutaremos com você Nós te entendemos Você pertence aqui Conosco Chega de se esconder Você pode deixar o seu lado Bruce ir Você é o Hulk Venha ser o seu verdadeiro eu aqui E me ajude a governar Venha ser nosso... E Hulk a interrompe falando Monolith, agradeço O que você está dizendo E de dentro da mente de Hulk Bruce Banner fala Mas parece haver alguma confusão Bruce é o meu verdadeiro eu O que eu sou é... Complicado Ouça Honestamente Não há ponto em discutir mais isso E a sua outra contraparte fala Senhor O que ela está sugerindo exatamente? E Bruce fala Nossa aniquilação Aparentemente Não Porque o almirante Banner Não está em sua estação Onde está o tenente Bandeira E Monolith fala Nós podemos ajudar a você A se livrar dessa persona de Bruce Nós podemos... Então Hulk dá as costas E começa a caminhar Enquanto fala Sério? Terminei essa conversa Talvez fique com as coisas simples Que sua mente simples pode entender E vemos Monolith começando a ficar furiosa E de dentro da mente de Hulk Bruce Banner Dá uma ordem para sua outra contraparte Volta em uma hora Encontra o almirante e o tenente Agora E sua contraparte fala Sim senhor Então Vemos ele indo de encontro a uma porta E lá Ele encontra novamente Samson E Samson fala Olá Bruce Como vai? E de forma brusca Bruce fala Vamos direto a isso Samson Eu gosto dela Eu realmente gosto Mas não sou idiota Percebo que poderia Bater no ventilador A qualquer momento E Bruce Deita em sua poltrona Enquanto fala Aquela coisa ainda está lá Aquele titã Ele está esperando Em um canto da minha mente Em algum lugar Eu posso sentir Isso se aproximando Como se está crescendo Esperando Não posso permitir Que novamente ele saia Mas não sei como contê-lo Eu na verdade Não sei como tudo isso funciona Se ele voltar Nesse planeta Está tudo acabado Eu não devo ficar aqui Mesmo que eles queiram Mesmo que eu queira Não sei como resolver isso E Samson fala Bruce Vou dizer isso da maneira Mais gentil que posso Só sei que é apenas Para nos abrir Para uma conversa Que precisamos Há muito tempo Você já considerou A alternativa de Desmontagem do palácio da mente Voltando ao normal Na mais profunda mente De Hulk Vemos um titã Enorme Falando para Hulk Você é meu agora Sua mente Seu corpo E em breve O seu mundo Logo Vemos Monolith Falando com uma doutora E Monolith fala Devo contar ao Hulk Sobre o que foi implantado Em sua cabeça Ele pode saber Quem faria isso com ele Não posso imaginar O que pediria a ele Tais modificações Para si mesmo Mas no final Isso não importa Só precisamos remover Cada tecnologia que foi implantada Preciso falar com ele novamente Ele deve ouvir E na mente de Hulk Benner fala Não Finalmente eu tenho o que eu quero Controle do meu corpo E de mim E de tudo E Samson pergunta Você está no controle? Logo Na sala de máquinas Vemos Hulk Partindo com tudo Para cima do titã Enquanto o titã fala Aqui Na sua pequena gaiola Você é inútil Bruce controla você Mas eu te possuo Eu fiz você E vemos que o titã Agarra Hulk O jogando com toda sua força No chão Ele é gigantesco E ele grita para Hulk Possui cada parte Da mente de Bruce Infestando cada canto De seus pensamentos Estou ouvindo E eu serei Totalmente consumido E voltando a Bruce E Samson Vemos Samson falando Bruce O trauma do passado Pode voltar em ondas Às vezes Anos depois E pode consumir você totalmente Pode ser um sinal De que você está pronto Para curar Em um nível Bem mais profundo E vemos Bruce Olhando pela janela Enquanto Samson Continua falando Isso pode ser O mais forte Que você já foi Agora mesmo Você está finalmente Forte o suficiente Para ser vulnerável É o momento ideal Para enfrentar esse demônio Então Vemos a silhueta Do pai de Banner E muito assustado Bruce fala Eu tenho que ir Só não Só não posso estar aqui Mas por favor Samson Venha comigo Vou permitir Que você saia Do programa de terapia Só essa vez Algo está acontecendo E posso precisar De mais uma ajuda E saindo dali Samson fala para Bruce Bruce Você não pode mais Fugir disso Você está pronto A única forma De sair disso É seguir direto Por isso E Bruce fala Pai E vemos o pai de Bruce Dando as costas Para ele Enquanto Samson Fal Ande em frente Siga-o Você vai encontrá-lo Logo à frente Logo Vemos que todas As contrapartes De Banner Foram massacradas Enquanto Bruce fala Ah meu Deus E Samson fala O que está acontecendo Quem pode ter feito isso E Bruce fala Samson E vemos Hulk Vestindo toda Sua armadura Cibernética Enquanto ele fala Eu tenho que deixar Esse planeta agora Isso parece mais Do que apenas Respostas de trauma O Titã está vindo Está brincando comigo Ele está vindo Ele está tentando Obter o controle novamente Não posso deixar Estou literalmente Perdendo a minha cabeça aqui Não posso colocar Esse planeta Essas pessoas em perigo E do lado de fora Do quarto de Hulk Vemos Monolith Batendo em sua porta Enquanto fala Hulk Preciso falar com você E Hulk fala Monolith Sinceramente Não posso ter uma conversa agora E dentro da mente de Hulk Vemos Bruce e Samson E o local onde eles estão Está completamente ensanguentado Enquanto Samson fala Bruce Por favor pare Chegue a um lugar seguro Vamos garantir Que o Titã não vai sair Lembre-se Esse é o seu cérebro Você está no controle Escute Eu sei que prometi Não perguntar mais Sobre seu palácio da mente Mas Mas se isso for longe demais Eu preciso saber Quem construiu isso Talvez Possa contatar Quem te ajudou a criar Talvez eles possam ajudar E Bruce Furioso fala E com isso acabou Eu posso lidar com isso Sem você por agora Adeus Samson Ligarei de novo Se precisar da sua ajuda Fim do programa Então vemos a projeção de Samson Sendo desligada Enquanto Samson grita Bruce Espera E do lado de fora Vemos a silhueta de Monolith Brutal E Pave E Monolith fala Por favor Hulk Bruce Por favor Deixe-me ajudá-lo E Hulk fala A versão de ajuda de todos É muito intrusiva pra mim Apenas sai Eu vou resolver isso sozinho E Monolith com apenas um soco Estilhaça a porta do quarto de Hulk Enquanto fala Não Você não vai Hulk Pra onde você vai Você não pode sair Você está em perigo E Hulk fala Eu Eu tenho que sair Eu tenho E muito triste ele fala Algo dentro de mim Não quero que machuque ninguém Desculpe não ter te contado no início Achei que tinha tudo isso sob controle Mas algo está acontecendo na minha mente E Sinto que estou perdendo rapidamente o controle Simplesmente Não posso estar aqui É muito triste Monolith fala Então você sabe Você sabe sobre os dispositivos nucleares implantados na sua cabeça Quem fez isso pra você Podemos encontrar eles Podemos destruí-los por fazer isso E da mente de Hulk Bruce Bane fala Não Não Os dispositivos implantados em minha mente são Bem São meus É o último presente inevitável pro Hulk Quando Hulk e eu vivermos pra sempre Atormentando qualquer alma que ele encontrar Os dispositivos nucleares Me darão a última chance de fazer ele morrer comigo Talvez Apenas talvez Funcione Talvez ele seja separado em pequenos pedaços A distância suficientes que venham Você entende? Sei que é possível você entender agora E a espaçonave Hulk Liga os motores E começa a voar dali Enquanto fala Você só tem que confiar em mim Que é algo muito mais destrutivo dentro de mim Mas do que você pode imaginar Eu realmente devo ir E Monolith Furiosa fala Ele ficou louco Pave Brutal Prenda-o Logo Vemos Pave Extremamente triste E ele fala Desculpe Hulk Eu tenho que fazer isso Para o bem do nosso povo E Bruce Dentro da mente de Hulk De frente ao portão Onde prende a persona de Hulk Ele fala Pave E do lado de fora Vemos Brutal e Pave Arrancando a armadura de Hulk Enquanto Hulk grita Espere Por favor Vocês tem que me deixar sair Estou perdendo o controle E Benny Vendo todas as suas contrapartes Dilaceradas Fala Não E a enorme cabeça do Titã Surge entre as portas E Benny fala Ah Deus Ele está aqui Deixe-me ir Deixe-me ir E do lado de fora Vemos a espaçonave Hulk E seus olhos Lacrimejam Enquanto Hulk fala Ele está aqui O Titã está aqui É tarde demais E vemos o sorriso diabólico do Titã E Monolith fala Isso deve ser feito Você deve reinar aqui Você deve se tornar o nosso rei O verdadeiro você Receio Que temos que cortar isso A infecção de Bruce De você Junto com as outras modificações Pois haverá tentativas De matar o Hulk Vamos salvar o Hulk Então Hulk grita pra ela O Titã vai destruir tudo Eu devo sair Até onde eu posso ir Eu volto assim que resolver isso E na sala de máquina Vemos a silhueta Do pai de Bruce Coberto em sangue Logo Vemos ele arrastando o Banner E Banner ativa o SOS Enquanto fala Não Isso não está acontecendo E o Titã O agarra falando Sim E o chuta pra longe dali Enquanto fala Isso está E longe dali Vemos o Doutor Estranho Na Estranha Academia Nova Orleans E vemos várias crianças E uma delas Está fazendo uma magia Invocando uma criatura Com tentáculos E vários olhos E o Doutor Estranho fala Ok Agora tente sem essa varinha Esses palitinhos Desnecessários E um dos garotos Chega até o Doutor Estranho E fala Doutor Doutor Estranho Sei que me diz Pra não interromper você Durante a aula Mas O Doutor Sensor Está no comunicador Pra falar com você E ele diz Que é extremamente urgente E o Doutor Estranho fala Hum Não entendo Ok Aula terminada E o Doutor Estranho Fala com a projeção Holográfica de Samson Que ainda possui O corpo do Sasquatch E o Doutor Estranho fala Leonard Quanto tempo Não Espere Sasquatch E Samson fala Não Steph É Leonard Sasquatch e eu Ficamos presos Nos corpos Um do outro Mas é uma longa história E tenho algo Pra te dizer Que mal pode esperar Galera Pra quem não entendeu Por que que o Samson Está no corpo De Sasquatch É bom que assista O Imortal Hulk Beleza? Deixarei o link Aqui abaixo Continuando Samson fala Isso poderia ser Um pouco chocante Mas Bruce Banner Ainda está vivo Estou em contato Com ele Já há um tempo Ele finalmente Enviou coordenadas De seu paradeiro E ele precisa Da nossa ajuda E o Doutor Estranho Fala Eu admito que Quando eu sabia Que o Banner Tinha morrido Em Asgard Fiquei mais do que Um pouco satisfeito Mas seria hipocrisia Da minha parte Julgar os outros Por deixar as pessoas Pensar Que estão mortas Me conte O que Banner Encontrou Dessa vez Então Vemos que Peio e Brutal Levaram Hulk Para uma sala De experimentos Onde eles Estão arrancando Todas as partes Da armadura De Hulk Enquanto Hulk Grita E pede Para parar E na mente De Hulk Vemos o Titã Na forma Do pai de Bruce E ele vai Até os controles Totalmente Ensanguentado E sentando Na cadeira Que comanda O corpo De Hulk Ele sorri Diabolicamente E ele fala Finalmente Tudo meu E do lado De fora Vemos Peio Falando para Monolith Ele parou De se mexer E Monolith Falou Ele apagou Continuem A operação Agora Vemos Banner Em cima Dos vários corpos De suas outras Contrapartes E ele fala Não, não Não, computador Restabeleça Transmissão Samson Computador Perdi o controle De tudo Estou totalmente Sozinho agora É quando ele escuta Hulk falando Errado Não está sozinho E da sala De controle Vemos o Titã Falando Vamos começar Estágio 1 Agora Na mente De Hulk Vemos vários Tanks Partindo Para cima De Hulk Enquanto Banner Fala Hulk Não Espera E Hulk Dá uma tremenda Pancada Quebrando Todo o chão Fazendo Todos os tanques Caírem Nas crateras E do lado De fora Vemos o corpo De Hulk Completamente Louco Enquanto Peve Tenta Segurá-lo E ele Fala Ele está Acordando E Brutal Leva um soco Enquanto Fala Vai Segura ele E novamente Na mente De Hulk Vemos Bruce Banner Falando Para Hulk Hulk Pare de lutar Qualquer luta Que fizemos aqui Na sala de máquinas Apenas alimenta o titã Ele é o cara ruim Que está fazendo isso acontecer Por favor Venha Sente-se comigo Confie em mim Sente comigo Feche os olhos E apenas respirem Então Vemos que os dois Sentaram Em posição De meditação E Hulk Fala Isso é estúpido E Bruce Banner Fala para ele Essas ondas Não batem em mim Elas quebram em mim Porque eu Sou forte Então Vemos que uns Caças Atiram mísseis Em Hulk Porém Quanto mais e mais O Hulk Se acalma As coisas Que o atacam Começam a se desfazer E o titã Furioso Fala Onde está o meu poder Me dê isso E ele ativa O estágio 3 Então Vemos um enorme Wolverine Sacando as garras Para atacar Hulk Hulk Olha para o enorme Wolverine E começa a ficar furioso Porém Banner fala para ele Hulk Está bem Essas coisas Não vão nos ferir E vemos A enorme silhueta De Wolverine Começando a se desfazer E Banner fala Eles quebram sobre nós Porque nós Somos fortes Agora longe dali Os laboratórios Stark Onda agora É quando vemos O Doutor Estranho Falando para Samson Tão aparentemente Tony Converteu o celestial morto Que estava armazenado aqui Em sua última armadura Hulkbuster E voou para o espaço Mas felizmente Ele deixou para trás A parte dele Que alimentou o portal Pois precisamos Alcançar o Hulk Então Vemos o Doutor Estranho E Samson Com o corpo de Sasquatch E o Doutor Estranho fala O portal está bem bloqueado Agora Mas nada É impermeável A magia Enquanto isso Preciso que você comece O início desse O que está acontecendo Aqui exatamente E Samson fala Sim Bem É um programa Bruce tinha construído Em sua mente Onde estamos ligados Através de certas frequências Não importa para onde ele vai Em suas viagens Acho Desde que ele fragmentou O seu cérebro em pedaços Nesse intricado palácio da mente Abriu algum tipo de trauma De forma que ele nunca experimentou antes E é por isso Que ele me contratou Como psiquiatra Para se manter são Porém Tudo foi abaixo Parece Existe Uma entidade A espreita Dentro dele Que parece Que dominou ele Há algum tempo Estou pedindo a ele Para me dizer Quem o ajudou Com as alterações da mente Para que possamos reverter isso Mas ele se recusa A compartilhar essa informação Até que recebi a mensagem De SOS Pré-escrita Que ele acabou de me enviar Eu entendo Porque ele criou O palácio da mente Para ele Você queria ajudá-lo Controlar o Hulk E a si mesmo Mas Eu acho que a experiência falhou Você realmente precisa Desmontar o palácio da mente Trazer as coisas De volta à normalidade Que ele tinha E o doutor estranho fala Eu Sinceramente Não tive nada a ver com isso Ouvi de uma fonte Que a magia usada em Bruce Era algo Desconhecido Algo antigo E poderoso Verei o que posso fazer Eu preciso de respostas Precisamos ajudar Antes que seja tarde Eu vou entrar E vemos ele abrindo o portal Agora No planeta Hulk Vemos Hulk Completamente ensanguentado Enquanto a máquina Continua Retirando todas as partes Cibernéticas de Hulk E brutal fala Ele está se acalmando de novo E Monolith fala Bom Continue com o resto Da extração Faça isso rapidamente E da sala de máquina Vemos o Titã Começando a se desfazer E ele grita Sim Bruce Continue resistindo E ele ativa O nível 9 Então Na sala de máquina Vemos Hulk Sendo atacado Por Galáquia Thanos A Fênix E o Raio Negro Enquanto Hulk grita E Bruce fala Essas ondas Elas Elas quebram sobre nós E vemos os dois Sofrendo muito Furioso O Titã se transforma Rasgando toda a carne Que o antes mantinha Com a aparência Do pai de Bruce Enquanto grita Que assim seja E ativa o último nível Destruindo a máquina Estágio Então Do lado de fora Vemos Hulk Atirando enormes feixes De raios Pelos olhos e boca E ao longe Vemos uma tremenda Explosão Continua Então galera O que acharam Desse episódio Comentem aqui embaixo E nos ajudem Compartilhando os vídeos E até o próximo vídeo Valeu